Hoje nós vamos fazer uma tintura para tratar o intestino. Uma irmã me pediu para fazer uma tintura, ela já utilizou essa tintura e foi muito bom para ela. E nós vamos fazer novamente, tá certo? A imagem não está muito boa porque já é noite, já são 10 horas da noite e a iluminação aqui não está boa. Mas como eu ia fazer, eu gostaria de mostrar para vocês como é que eu faço. Porque a irmã já teve resultado com essa tintura, então é sinal que ela funciona. As plantas que o professor Daniel Forjás tem indicado no vídeo, que é muito importante para o intestino. A erva baleeira, olha para você ver. Essa erva baleeira aqui, ela é colhida em casa, é o primeiro pacote de erva baleeira que eu sequei. Perceba que essa erva baleeira aqui, ela não tem galhos. É uma folha bem verde, bem bonita e foi higienizada, foi seca corretamente. Então é uma planta perfeita que pode trazer um resultado perfeito, pode trazer um tratamento perfeito. A segunda planta é a chanana também, que nós cultivamos. Estamos iniciando agora o nosso plantio de chanana e está aqui. Uma planta perfeita também. Agora esse daqui já é o gervão. O gervão eu ainda não tenho, eu tive que comprar ele. E perceba o quanto de madeira tem esse gervão. Mas é a planta que eu tenho e a que eu vou estar utilizando. Tá certo? Mas é diferente de quando você produz a sua planta. E é por isso que é muito importante nós mesmos produzir a nossa planta. Porque podemos ter um tratamento muito melhor. Plantas boas, com excelente qualidade, dá tratamentos excelentes. Plantas de baixa qualidade, dá tratamentos ruins. Não dá bons resultados. Tá certo? Então as três plantas que nós vamos utilizar para tratar o intestino é erva baleira, chanana, gervão. Tá certo? Essas são as três plantas. Cada embalagem dessa daqui está com 25 gramas. Nós vamos fazer, usar 75 gramas de planta. E vamos fazer mais ou menos meio litro de tintura. Tá certo? Então a primeira são as plantas que eu mostrei para vocês. Indicadas pelo professor Daniel Forjás. Vamos precisar de uma etiqueta. Ali ó, uma etiqueta. Para poder marcar a data, né? Porque nós vamos deixar essa planta aqui por mais ou menos de 15 a 20 dias para fazer a extração dos princípios ativos. Então, precisamos de uma etiqueta para marcar a data e as plantas que nós estamos utilizando. Vamos precisar de um vidro limpo e esterilizado. E também vamos precisar do álcool de cereais. Tá certo? Tá tudo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas plantas nesse vidro aqui e vou colocar a data. Tá certo, pessoal? Olha para você ver como está perfeita essa erva baleeira. Tá certo? Fora essas plantas aqui ainda eu vou indicar para ser tomado um chá de alecrim fazer um chá de alecrim o alecrim, rosmarinos, oficinales e vamos fazer mais ou menos meio litro de chá e cada xícara de chá que for tomar vai pingar a tintura junto. Tá? Isso pelo menos no primeiro mês. E também vou fazer uma tintura de sene porque se houver prisão de ventre também nós vamos estar utilizando o sene. Esse vai ser o tratamento que nós vamos compor para essa irmã. Tá certo? Agora eu vou colocar essas plantas no vidro e já volto para mostrar para vocês. Tá aqui. Eu coloquei um pote de vidro que estava limpinho e esterilizado. coloquei 25 gramas de erva baleeira 25 gramas de gervão e 25 gramas de chanana plantas secas as plantas que eu mesmo cultivei foram lavadas foram secas na sombra tá? E está com cheiro incrível e perfeito. O gervão eu comprei porque eu ainda não tenho. Então aqui está. Essa aqui vai fazer parte de um tratamento para o intestino. E a irmã eu já fiz uma tintura para a irmã e ela já utilizou e já teve bons resultados. E ela pediu para eu fazer novamente. Então nós estamos fazendo novamente com todo carinho com todo amor e com plantas perfeitas. Tá certo? O álcool de cereais é o álcool 70 e as plantas são plantas de boa qualidade. Então eu tenho certeza que o tratamento também vai ser um tratamento de excelente qualidade. As plantas são as plantas indicadas pelo professor Daniel Forjás. Essa tintura aqui é a tintura que ele indica como um protocolo de tratamento para o intestino. Mas existem outras plantas que podem também compor. No caso, nesse caso aqui eu também vou estar utilizando o alicrim, rosmarinos oficinais em forma de chá e ainda vou estar utilizando uma tintura de sene a parte para a prisão de vento. Vamos utilizar os senes pelo menos no primeiro mês para até o não haver mais necessidade do sene. O sene vai ser quando houver necessidade. O chazinho de alicrim que também é muito bom para o intestino e a erva baleira, o gervão e a chanana. Tá certo? Se por acaso você quiser que eu faça uma tintura para você igual essa daqui vou deixar aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp ou talvez até um link para você estar adquirindo essa tintura. Tá bom? Se você for pegar a tintura comigo eu vou enviar para você na mesma embalagem do álcool de cereais. Sabe? Eu estava comprando embalagens para enviar tintura mas a gente utilizar a própria embalagem que vem o álcool evita o risco de contaminação evita de quebrar e evita também de derramar. Então é muito seguro enviar na nossa embalagem aqui. Então se você quiser que eu faça para você vai ter um link na descrição do vídeo ou talvez no meu contato. É só você falar comigo daí nós combinamos. Tá certo? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou colocar uma sacola de prástico escura e vou deixar mais ou menos três semanas quietinho num lugar escuro e daqui a três semanas nós vamos coar filtrar então vamos pôr numa garrafa para entregar para a irmã. Tá certo? Eu tenho certeza que para ela vai ser uma bênção de Deus. Espero que esse vídeo simples gravado aqui bem de noite eu sei que a iluminação não está boa mas espero que ele te ajude que ele possa te dar uma ajuda. Se você quiser fazer agora é só você seguir esse passo a passo escolha plantas boas adquira plantas de qualidade álcool de cereais 70 um vidro limpo esterilizado tá certo? E mais ou menos 25 gramas de cada planta e meio litro de álcool você vai ter uma tintura de excelente qualidade você vai colocar no vidro vai por uma etiqueta com o nome da planta eu ainda não coloquei a data vou colocar a data e você vai deixar de 15 a 20 dias para fazer a extração dos principativos depois você coa, filtra e pode utilizar tá certo? Espero que tenha ajudado se fez sentido para você então compartilha essa informação e não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender e não se esqueça